Leane, você ainda pensa em entrar para a política com a sua influência, com o seu poder, né? O seu exemplo de superação feminina, de liderança, você ainda pensa um dia em se arriscar? Eu não quero nunca entrar com política. Vários anos atrás eu fui candidata à prefeita de União com o... Eu acho que, não sei, era o número 51, eu não lembro mais o que era. Então, na época, aconteceu várias coisas na época, em 2016, e eu saí e não quis mais. Renunciei, não quis. Eu acho que a política é para as pessoas não empresárias. As pessoas que seguem a carreira. Como eu vou seguir minha carreira de empresário e de empreender, é o político. Ele procurou essa profissão de ser político. E, para mim, a política não existe. Eu prefiro apoiar uma pessoa que seja bom para o município. Como eu e eu tenho outros supermercados, é a mesma coisa do político. Para uns é bom e para outros é ruim. Então, Eliane, a entrevista está quase chegando ao fim. O que ainda podemos esperar de Eliane do clube? Quais serão os próximos passos? Eu vou deixar a interrogação. Não é política, mas eu vou deixar uma interrogação. Mas vem coisa boa por aí. Com certeza. E aí E aí Vamos lá.